Em homenagem a Paulinha, em homenagem ao Hara que está se juntando a vocês agora. Vamos cantar? Bora, né? Bora, nós. Calcinha Preta no palco do Encontro, agora com o Hara. Calcinha Preta Vou te quitar aqui no relógio, me aqueço com o seu sol. Gostaria de saber onde você está, hoje é noite, você não vai acabar sozinha. Agora, eu sempre esteve sozinha, eu nunca recorrei até me conhecer. E agora você, você me esclare, como deixar-nos sozinhos, como deixar-nos sozinhos, como deixar-nos sozinhos. Vamos dançar! Essa é a mais gostosa do Brasil! Amor, eu sempre esteve sozinha, eu nunca recorrei até me conhecer. E agora você, você me esclare, como deixar-nos sozinhos. Sozinhos, eu não vou, como deixar-nos sozinhos. Não sei o quanto eu me esperei, dormir com você hoje, amor. Amor, eu sempre esteve sozinhos. Amor, eu sempre esteve sozinhos.